Será que é verdade, hein? Você acredita mesmo que ladrão é vaidoso, preocupado com o cheiro, hein? Com o cabelinho bem arrumadinho, vocês acreditam nisso? Observa lá, olha como ele é rapidão ali, olha a agilidade desse bandido, olha aí, ó. Agora deixa eu conversar com o Rudinei, o Rudinei tá acompanhando essa história. Qual é a chance, Rudinei? Bom, você sabe que tem uma coisa em direito, chamar de estado de necessidade, os crimes de menor potencial ofensivo, quando o cara tá com fome, aquela história toda. O que o cara vai justificar neste caso? Nesse caso, nada, Paulo Gomes, ele é tão cara de pau que não é a primeira vez que ele é preso pelo mesmo crime. Aliás, já são cinco vezes com a de hoje, viu, que ele já foi preso pelo mesmo motivo. Agora é o seguinte, quando a gente se preparou, estava se preparando, pelo menos pra fazer essa entrada ao vivo aqui no Cidade Alerta, a ideia, viu, Paulo Gomes e toda a nossa audiência, era fazer ao vivo, lá de dentro da central de flagrantes. Porém, ao contrário desse ladrão que agiu ali no centro da cidade, né, que é o ladrão cheiroso, que se preocupou em roubar kits de shampoo e condicionador, bem na hora que a gente tava se preparando, chegou um rapaz ali suspeito por um outro assalto. Só que Paulo Gomes, do céu, o homem resolveu tirar o sapato e o mau cheiro tava tão forte, tão forte que ele conseguiu espantar de dentro de uma salinha pequenininha onde é feito, então, o registro ali do flagrante. Eu, o cinegrafista Eric Brito, até mesmo os policiais, coitados, né, eu quero até que externar minha solidariedade aos policiais que precisaram ficar lá dentro. Eu, como não tinha a obrigação de ficar lá, ó, carpi o gato, vim pra fora aqui porque não tinha condições. O cheiro, aliás, o mau cheiro era tão forte que o homem espantou a gente de lá. Porém, agora vamos voltar pra situação do cheiroso. Esse que roubou, pelo menos, foram sete kits, Paulo Gomes, sete kits de shampoo e condicionador. Uma farmácia no centro da cidade. Vamos olhar agora a reportagem. Chamar de cara de pau é pouco pra este bandido que age de forma sorrateira nesta farmácia no centro de Curitiba. Abaixado, ele entra no comércio e pega kits de shampoo e condicionador avaliados em quase 200 mil reais no total. Preste atenção, ele faz tudo isso enquanto outros clientes estão fazendo compras no local. Logo que o ladrão deixa o prédio, uma pessoa corre até o caixa para avisar sobre o furto. Assim que percebeu o furto, o gerente do estabelecimento comercial saiu correndo atrás do bandido pedindo por socorro. Motoboys que passavam pela rua notaram o que estava acontecendo e também começaram a perseguir o bandido. Alcançando ele poucas quadras depois, na rua Nilo Cairo. Lá, revoltados, deram uma bela de uma coça no ladrão. A PM foi chamada para prender o bandido e conter a população que estava enfurecida. Aqui na central de flagrantes, o ladrão ficou muito macho e fez até ameaças. O mesmo aí informou ao proprietário que retornaria ali para efetuar o roubo, dessa vez armado. O rapaz de 20 anos já tem no currículo cinco passagens pelo mesmo crime. Na maioria das vezes, estes furtos que ocorrem na região central de Curitiba têm destino certo para os produtos. Aí pegar aqueles objetos ali, prejuízo de quase 200 reais e aí vai trocar por micharia aí por causa de droga. Paulo Gomes, só fazendo uma correção rápida aqui, tá? Eu da reportagem, eu falei 200 mil reais. Não, os kits estão avaliados em 200 reais. 200 reais. Agora sim, aguentando a situação aqui, eu devolvo para você. É... É...